O Bebê-Aranha tá espionando o Hulk, fazendo isso, saca... Não, não, não. E vocês não vão acreditar no que ele tá fazendo. Vamos chegar mais perto pra vocês verem. Olha lá. Hulk devorar todos vocês. Hulk gostar de devorar a pessoa. Não, Hulk, você não vai fazer isso. Eu vou contar esse segredo pro meu pai e você vai vencer. Nunca. Volte aqui, bebê. Não, 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 não. Você não pode contar isso pro seu pai. Agora o Bebê-Aranha tá fugindo do Hulk numa perseguição insana de bicicleta. Mas só que o Bebê sabe muito dirigir uma bicicleta. Já o Hulk, não. Volta aqui, bebê-Aranha. Eu tô com chaqueca. Ai, droga. Caraca, ele tá pulando que nem um sapo. Parece que ele tá com problema na mandíbula. Ai, droga, minha mandíbula. É, o que será que o grandalhão está usando a sua boca pra mandíbula doer, galera? Eu não sei. Ele deve ter comido muita maçã. Trebolona. Ai, não, não, não. Ele estragou a bicicleta do Bebê-Aranha. Ele vai ter que fugir a pé mesmo do grandalhão. Não, não, não. Só que o Hulk é vesgo. Volta aqui, bebê-Aranha. Ai, não. Você nunca vai me perseguir e quer saber? Vou pegar daqui um helicóptero. Eu vou entrar nele. Você nunca vai encontrar isso pro seu pai. É o meu maior segredo. Não, não, não. Desce do meu helicóptero. Quer ver o que eu vou fazer com você? Toma! Agora eu vou fugir daqui com o tênis e contar tudo isso para o meu pai. O Hulk ficou anestesiado. Eu vou fugir daqui. Olha, o Bebê-Aranha deu a fuga no grandalhão. E agora será que ele vai conseguir chegar em casa antes do grandalhão encontrar ele? Para poder contar para o pai e o pai salvar a cidade? Eu não sei. Já deixa o seu like e se inscreve no canal com o dedo mindinho. Ah, cheguei primeiro na casa do Homem-Aranha e o Bebê-Aranha não vai contar nada para ele. Eu vou ficar escondido nesse meio de mata aqui, que quando ele chegar ele não vai me ver. E aí ele está encrencado. O desgraçado é verde e ele deitou no verde. O Bebê-Aranha nunca vai ver ele. Olha lá, chegando em casa. O portão está aberto. Eu já sei, eu vou dar uma mijada aqui no mato. Ai, não, minha cara. O mato fala. Eu acho que não. Agora eu vou para casa procurar meu pai para contar tudo para ele o que o Hulk fez. Vai contar nada para o teu pai, marginal. Ai, não. Ai, não. Eu vou correr para a sala secreta onde o Hulk não tem acesso. E ele não vai conseguir abrir de jeito nenhum. Socorro, socorro, socorro. Pli, 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 pli. Pronto, abriu, 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 abriu. Volta aqui, vamo aqui, criança maldita. Ah, pronto. Ai, não, eu não tenho acesso a essa sala. Agora eu vou ter que ficar aqui no bunker para ver uma forma de eu sair. Ai, meu Deus do céu. Deve ter alguma saída secreta. Não, galera. O bebê-aranha ficou prática. Olha lá para baixo, galera. Não tem saída alguma. O bebê-aranha ficou preso nesse quarto. Se bem que está cheio de armas. Mas o grandão é a prova de balas e de tudo mais. Mas quem será que vai salvar o nosso pequenininho pestinha? Não, olha quem está chegando em casa. Vamos ver. Quem está dentro desse carro? Maluco. O Homem-Aranha. Meu Deus, agora ele chegou para salvar o seu filho. Corre lá, Homem-Aranha. Se bem que ele não sabe de nada ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Hã? A porta da minha casa está aberta? Quem será que está aqui? Hã? 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 Ô, grandalhão. O que você está fazendo na minha casa? Oi, aranha. Hulk estará aqui porque Hulk... É... Venho consertar... É... Venho consertar ar-condicionado. Será que o aranha vai cair nessa conversa? Consertar ar-condicionado? Hulk trabalhou com a prefeitura agora. E prefeitura disponibilizar serviços de conserto de graça. Olha. Então tá bom, grandão. Vem aqui em cima que o meu quarto, ele está com ar... Ele está, na verdade, um ar-condicionado, galera. Todo quebrado. E o grandalhão vai ter que arrumar o ar-condicionado. Vamos ver a história que esse grandão vai contar. Aqui, grandão. Oh, grandão estar indo. Ar-condicionado estar aqui? Ih, olha aí, ó. Você entra aqui e já está sentindo 30 graus. O ar-condicionado não funciona aqui, grandão. Oh, sim. Hulk mexer em ar. Aqui, deixa Hulk ver. Descobre logo. Homem-aranha tem que descobrir isso. Olha só, aranha. Para poder acessar a tubulação do ar, preciso entrar lá embaixo na sala secreta. Tem senha, aranha. Tá, Hulk, olha só. Eu vou ter que sair e comprar ovos que eu acabei esquecendo, mas eu te passo a senha que é 5599. Ah, tudo bem, aranha. Hulk poder consertar agora para você, tá? Não, não, homem-aranha, não faça isso. Ele vai deixar o grandão sozinho com o pequenininho lá embaixo. Como que ele não desconfiou que o grandalhão está contando uma mentira? E ele vai comprar os seus malditos ovos. Ai, meu Deus. Pronto, eu coloquei esse carro aqui com o dispositivo secreto e nunca ninguém... Ah, Michael, o meu protetor está aqui. E ninguém vai passar por aí. Ah, o Hulk está ali. Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. Carro secreto. Hulk, odiar carro. Ai, meu Deus. Ele explodiu. Meu carro, Michael, me salve. Tomara que o meu... Meu se dá... Hã? Um humano. Toma. Ai, meu Deus, ele matou o Michael. Eu já sei. Ei, bebe-aranha. Não. Ai, socorro. O Hulk me encontrou. Como que você entrou, grandalhão? Seu pai passar a senha. Agora Hulk te fazer pagar para você nunca falar com seu pai segredo de Hulk. Que Hulk devora pessoas. Não, 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 não. Eu vou correr atrás do meu papai. Aí, Michael, pega ele. Pega ele. Michael. Ai, não, 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 não. Eu vou ter que dar um jeito de fugir. Eu já sei. Eu vou fugir aqui de paraquedas e você nunca vai me encontrar. Volta aqui, bebe-aranha. Hulk também tem paraquedas. Ai, meu Deus. Ele caiu que nem um clocha. Agora eu acho que eu dei a... Ah, não. Ele está vindo. Ele está vindo. Não, não, não. De helicóptero. Ai, não. Ele não pode me pegar. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não. O que eu vou fazer? Cadê meu papai? O grandalhão está ali. Ih. Ai. Eu caí na hélice. Ai. Volta aqui, bebê. Não, Hulk. Você não pode me devorar. Eu devorou você. Ah, ah, ah. Não, galera. Ele acabou com o pequenininho. O que será que vai acontecer com ele? Ele foi devorado. Cadê o pai do bebê-aranha para aparecer e ajudar ele aqui? Eu virei um jumbijinho, Hulk. Eba. Agora vamos devorar o meu pau. Bora. Ah, ah, cadê? Eu sinto perigo, eu sinto perigo. Eu fui comprar ovos e meu filho corre perigo. Cadê, 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 cadê? Cadê o bebê-aranha? Eu estou escutando o grandalhão. E aqui tem um helicóptero caído. Ah, ah, ah. Hulk. Você foi consertado acondicionado? Olha só o que eu fazia com o seu filho-aranha. Não, bebê-aranha, não. Não, Hulk, você me paga. Ai, não. Volta aqui. É, a história não acabou muito legal. Coitado do bebê-aranha. Mas essa história vai continuar.